A gente recebe aqui um especialista endocrinologista, a doutora Ayana Camila, pra gente falar sobre obesidade infantil. Milhões de crianças em todo o mundo são afetadas com obesidade infantil, viu gente? É um problema de saúde que afeta muitas pessoas. É um problema de saúde pública que está crescendo. É uma taxa alarmante. E é vital que compreendamos aí que suas causas e impactos é mais importante aí as soluções também junto pra gente trazer pra vocês. E hoje a nossa endocrinologista, Ayana Camila, vai nos ajudar a entender melhor esse desafio e explorar maneiras de enfrentamento. Bom dia, doutora. Mas antes é claro que a gente toma uma água mineral ordamina. Ela falou, Stefania, tem água de si? Com certeza. E é a melhor, é uma delícia, é a água mineral ordamina. E eu amo falar de água mineral ordamina. Esses dias a gente está trazendo essa daqui pra vocês, a garrafa PET. A gente tem garrafa PET, tem garrafa de vidro. Água mineral ordamina já faz parte aqui do Bom Demais, porque a gente sempre serve os nossos convidados com a melhor do Piauí, viu, gente? É a melhor do Piauí. Água mineral ordamina. Claro, é mineral, natural, alcalina. pH 8.3. Então, você pode sim ter e levar pra sua vida. Não tem adição de sais minerais, nem produtos químicos. Água natural é sinônimo de qualidade e traz inúmeros benefícios pra saúde. Água é vida, né, doutora? Benefícios inúmeros que a gente pode ter com água que a gente consome diariamente. Com certeza. E, inclusive, é uma das coisas que a gente pede na hora de orientar o cuidado com a obesidade infantil. Trocar os líquidos açucarados por água. Água, olha só. E é o que, às vezes, as crianças esquecem de tomar, né? Inclusive, a gente tem estudo comprovando que a maior porcentagem das crianças brasileiras estão mais acostumadas a tomar líquidos doces do que água. Olha que loucura. Que é uma das coisas que está contribuindo para as nossas taxas crescentes de obesidade infantil. Olha que loucura, né? Minha gente, bora beber água. Bora beber água gostosa, saudável, geladinha. Água mineral ordamina. Pede pelo 3229-5000. E também fala com a gente pelo nosso Instagram. E o 3229-5000 serve pra você que quer empreender junto com a água mineral ordamina. Quer levar para o seu comércio, para o seu mercadinho? Quer abrir um depósito? Fala com a gente pelo 3229-5000. Então, eu vou começar a tomando. Água. Eu bebo muita água. Bebo muita água. Acho que é porque eu falo demais, né, doutora? Tem que beber. Tem que beber. Doutora Ayana, endócrino. Endócrino é infantil, doutora? Pediátrica. Pediátrica, né? E o ser endócrino pediátrica, você já deve ter recebido no seu consultório casos e casos, assim... Dos mais diversos. Dos mais diversos, né? E com isso, você pode perceber realmente a importância de um acompanhamento bem cedo, junto à criança, alimentação, ingestão de água. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia. Não, realmente é uma coisa que eu acho que norteia até mesmo a minha prática pediátrica. Antes de ser endócrino, de ser pediatra. É uma coisa que me chama muito a atenção e que eu venho tentando alertar, inclusive, os colegas pediatras sobre a importância de colocar desde sempre as medidas de peso, de altura da criança nas curvas de crescimento e poder identificar realmente se essa criança está sobre risco de sobrepeso, com sobrepeso, com obesidade. E realmente dá nome à condição, porque fica muito aquela cultura que a gente estava dizendo, as pessoas achando fofinho e achando que está tudo bem. E que não está tudo bem, né? Não está tudo bem. Não está tudo bem, é verdade. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa com a doutora Ayana, a gente preparou uma nota para explicar um pouco mais sobre a obesidade infantil. Vamos ver. Até 2035, o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade e sobrepeso. É o que aponta o Atlas Mundial da Obesidade 2024, lançado pela Federação Mundial de Obesidade. De acordo com o estudo, a taxa anual de crescimento da obesidade em crianças e adolescentes brasileiros entre 2020 e 2035 será de 1,8%. Segundo os dados, a prevalência de crianças e adolescentes com o IMS, Índice de Massa Corporal Elevado, era de 34% em 2020, com mais de 15 milhões de afetados. Os dados são preocupantes. Em 2035, a projeção é que a taxa chegue até 50% de crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso. Em relação aos adultos, haverá um aumento anual de 1,9% nos números de adultos brasileiros com obesidade e sobrepeso entre 2020 e 2035. Em 2019, ocorreram 177.929 mortes em decorrência de doenças atribuídas à obesidade. De acordo com as informações, quase 3,3 bilhões de adultos serão afetados pela obesidade em 2035, representando 54% da população mundial. Em 2020, o número estimado de pessoas adultas obesas no mundo era de 2,2 bilhões, de acordo com um estudo publicado no Day Lancet em colaboração com a OMS, Organização Mundial da Saúde, que mostrou que há 1 bilhão de pessoas convivendo com a obesidade no mundo. Os estudos também mostram que os países mais pobres são os mais afetados pela doença. Nossa, Júnior, muito obrigada pela nota, tá? Gratidão a você, trazendo mais informação e conteúdo ao nosso Bom Demais. Doutora, o que é isso? De assustar, né? Assustar, de assustar, né? E é isso mesmo. A gente sabe que esse número de 50% das crianças e adolescentes brasileiras vão estar obesos em 2035 é alarmante. E a casuística que mais impacta, que eu estava comentando com você, é justamente essa. Que 70% das crianças e dos adolescentes maiores de 7 anos de idade que estão obesos vão se tornar adultos obesos. Então, acaba se tornando um efeito cascata. Cada vez mais, começando mais cedo e se mantendo ao longo da vida esse padrão da obesidade. Esse padrão obeso, né? E as mães achando que é normal. Os pais, na verdade as mães não, perdão. Os pais. As famílias. As famílias, né? As famílias, né? Porque a gente sabe que tem muito essa cultura, né? Apesar de a gente não ter uma ascendência italiana como a região sul do país, as nossas vovós aqui também no Nordeste acham muito bonito quando vê um netinho fofinho. E aí a gente sabe que o fofinho pode não ser saudável. Porque a gente antecipa, inclusive, as complicações da obesidade infantil quanto mais cedo ela começa. Isso que eu ia perguntar. Que complicações são essas, doutora? Que podem aparecer também nessa primeira infância? A gente já pode ter problemas precoces de colesterol alto, de problema de diabetes, até mesmo diagnóstico de diabetes tipo 2 na adolescência por uma obesidade precoce. A gente pode antecipar problema de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A gente já pode ter inflamação hepática tão precoce quanto 5 anos de idade, por exemplo, a gente tem documentada. 5 anos de idade, doutora. É muito cedo. É muito cedo. Gente, mas isso vem também de uma má qualidade alimentar da mãe? Na verdade, sim. Já na gestação, perguntando? Pode ser. Porque assim, se a gente teve uma gestante que não se preparou para engravidar, que estava obesa no momento da gestação, a gente pode também ter o nascimento de uma criança grande para a idade gestacional, que também já vai ser um fator de risco para a obesidade futura. Mas a gente pode e deve fazer a principal medida de prevenção para a obesidade, mesmo de uma mãe que estava obesa, que é a amamentação. A amamentação. A amamentação. Não, consequentemente, se ela tem a sua criança, seu filho vai ter. Exatamente. Bom, a gente tem perguntas aí que a gente separou para compartilhar com os nossos telespectadores. A gente já pode colocar a primeira, meninos. Por favor, olha só. Quais são as principais causas da obesidade infantil nos dias de hoje? Você já até pontuou, mas vamos aí compartilhar com você. Então, realmente... Ai, nossa, se isso... Não. Hã? Igual a pergunta, né? É, é igual. Quais são as principais causas da obesidade infantil? A gente acredita que a própria melhora do sistema socioeconômico brasileiro, a criação de um ambiente que se prolifera muito os alimentos ultraprocessados, industrializados, é que tem favorecido essa crescente nos casos de obesidade infantil. A gente percebe que a oferta precoce desses alimentos, uma modificação do paladar, dando preferência para os alimentos com muito sódio, com muito açúcar, com muita gordura, está levando a essas taxas crescentes. Tá vendo aí, né, gente? Às vezes a gente tenta segurar, não, eu não vou dar... Rafael, José mesmo, meu filho tem dois anos. Tentei segurar ao máximo essa questão do doce e tudo mais. Agora ele já come ali um bolinho, um colatinho, um pelelé, que ele chama. E, na medida, né? Algumas pessoas me criticam, ai, para de besteira, não sei o quê, mas é realmente esses pouquinhos que vai fazendo que fique poucão. É, na verdade, assim, a recomendação das sociedades de pediatria no mundo todo é que realmente se evite 100% da oferta de açúcar até os dois anos de idade. E que, após isso, se faça de maneira esporádica. Por quê? A gente sabe que eles são feitos para viciar. Quem é que, começando a comer um chocolatinho, não quer outro, e não quer outro, e não quer outro? Tem como. Então, a gente tem que oferecer de maneira parcimoniosa, com cuidado mesmo. Então, tá aí, gente. Ó, tô tentando fazer o certo. A gente tenta, né? Sim, é importante isso. Vamos lá. Próxima pergunta para a gente compartilhar. Como a obesidade infantil afeta a saúde física e emocional das crianças? Bom, aí, no caso, a gente vai ver, em termos de saúde física, que essa criança, como eu falei, pode ter várias complicações precoces da obesidade cada vez mais cedo. E, em termos de saúde psicológica, a gente sabe que a criança que vai estar mais sujeita a bullying na escola, a depressão, a ansiedade, mesmo criando um ciclo vicioso. Tanto é que, no momento do tratamento da obesidade infantil, a gente sempre faz um tratamento multiprofissional. E a psicologia está, inclusive, dentro desse tratamento. Então, vários profissionais juntos para tentar trazer essa melhor qualidade de vida e essa mudança de estilo de vida, na verdade, né, doutora? Exatamente. O objetivo principal nunca é estética em criança, sempre é saúde. Então, a gente sempre tenta, com a equipe, com o endocrinologista pediátrico, com a psicologia, com a nutrição, ter o melhor resultado possível. Tem idade para começar, doutora? Não. A partir do momento do diagnóstico, a gente deve começar a tratar. Entendi. E, se possível, como eu falei sempre, evitar. Se a gente coloca as informações dos dados de crescimento daquela criança nas curvas, a gente vai saber, precocemente, se você está tendo essa tendência para o sobrepeso, para a obesidade, para poder intervir de maneira precoce. Está perguntando se criança pode adquirir diabetes logo nessa primeira infância também. Infelizmente, pode. A gente sabe que relacionado à obesidade, a gente tem muitos casos de pré-diabetes e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele tem uma etiologia diferente, não está muito associado com a questão da obesidade. Mas eu já tive, inclusive, casos no consultório de pacientes com diabetes tipo 1, que estavam sendo conduzidos como diabetes tipo 2, por causa do quê? Porque ele era obeso. E achavam que o tipo de diabetes dele tinha que ser já cravado o diabetes tipo 2. E não era. E não era. Olha só, importante realmente um diagnóstico... Correto. Correto, né? Próxima pergunta para a gente compartilhar também com você aí de casa. Quais são os principais desafios enfrentados pelos pais na prevenção da obesidade infantil? Aqui você respondeu mais do que eu. Esse ambiente obesogênico, as pessoas dizendo, ah, dá só mais um pouquinho, dá só mais... Deixa, besteira. Esse é o desafio. Você se pautar em princípios corretos para a educação dos seus filhos e se manter naqueles princípios. Saber criar uma rede de apoio, inclusive, nessa criação de um ser humano cada vez mais saudável. Gente, é muito difícil porque tem muito apontamento, tem muito julgador aí na vida da gente, diariamente. E que às vezes é um pouco complicado. Às vezes a gente acha que, ah, não, mas tá fazendo certo. Mas de tanta pessoa falar, de assim, mas será que tá certo mesmo? A gente fica naquela coisa, né? É. Naquela dúvida que a gente sabe que não existe, mas de tanto alguém falar, de tanto alguém apontar, a gente já acha que pode ter alguma coisa errada. Mas sigamos com os nossos instintos, né, doutora? Exatamente. Gente, pai e mãe sabem exatamente o que é que o filho precisa. O que é que o filho precisa. Vamos lá. Próxima pergunta para a gente compartilhar aqui com a doutora. Para você que tá ligando a TV agora, a gente tá com a doutora Iana Camila. Ela é endocrinologista pediatra também. E você tem a sua dúvida, pode continuar mandando a sua pergunta aqui para a gente, para a gente compartilhar junto com você. Vai ser um prazer imenso poder estar compartilhando e respondendo a sua dúvida, tá? Qual o papel a educação alimentar desempenha na prevenção da obesidade infantil? Eu acho que o primordial, né, quando a gente faz uma introdução alimentar bem feita, com muita variedade de alimentos, com as crianças conhecendo qualquer tipo de fruta, logo o nosso Nordeste que tem uma variedade gigantesca, todo tipo de verdura desde cedo, saber comprar um prato direitinho, com o carboidrato, com a proteína, uma leguminosa, e uma variedade de legumes e verduras, se a gente conseguir educar desde sempre, que haja esse conhecimento de toda a nossa potencialidade alimentar, a gente evita isso demais. Evitar, né, doutora? Demais. Esse papel é feito na introdução alimentar, doutora? Já na introdução alimentar e deve ser mantido ao longo da vida, né? Nós somos exemplo para as nossas crianças. Então, o que a gente tá fazendo, eles são aprendizados através do nós. A gente é espelho para eles. Então, se você tá oferecendo um café da manhã rico, com variedade, se você come também os alimentos que você sugere ao seu filho para comer, você tá também fazendo uma educação alimentar muito bem feita. Tá aí, gente, dicas importantíssimas para a gente estar compartilhando com você. E esse período, o crescente número de crianças obesas, né, assusta? Assusta muito. Assusta muito, porque parece que as nossas intervenções, elas têm que começar realmente de maneira mais precoce e se perpetuar. Não só através dos nossos exemplos, mas também do exemplo da escola. Vejo muitas escolas, inclusive, que têm o papel de... Hoje é o dia da fruta, então o lanche da escola, daquele dia tem que ser fruta. Então, se você consegue, no ambiente como um todo daquela criança, manter esses cuidados, você tá realmente promovendo saúde. E uma coisa que eu queria frisar também, já desde o início. Um quarto componente do nosso tratamento multiprofissional, que as crianças também têm sido cada dia mais sedentárias. Ih, Jorna, eu já ia perguntar também pra você. Quando a criança está no sedentarismo, ela pode até comer bem, mas se ela tem uma predisposição já familiar pra sobrepeso e obesidade, esse sedentarismo vai aparecer no impacto em relação aos exames complementares que às vezes a gente precisa pedir e na tendência já um ganho de peso maior. A gente tem que tornar as nossas crianças mais ativas, ter o profissional de educação física do lado pra estimular, fazer esporte desde cedo, ter essa capacidade motora desenvolvida também desde sempre. É, né, doutora? É importante a gente estar com esse estímulo também junto com eles. Sim. Olha só, Rafael José vai voltar pra natação. Bom, gente, vamos lá. Mais perguntas aqui pra gente compartilhar com a doutora Ayana, hoje falando sobre obesidade infantil. Como as políticas públicas podem contribuir para combater a obesidade infantil, doutora? Nossa, tem umas perguntas vastas aí, né? Sim, sim, sim. Verdade. Mas em termos de política pública, é que nem eu tava citando o exemplo da escola. Se a gente tivesse, por exemplo, as nossas escolas públicas, além das privadas, oferecendo uma cantina saudável, oferecendo um lanche escolar saudável, isso é uma política pública essencial, por exemplo, pra combate da obesidade. Se a gente conseguisse que as nossas escolas obedecessem a recomendação que existe de que todas as crianças deveriam ter três turnos de educação física por semana, você sabia dessa recomendação? Três turnos de educação física por semana. Quais são as escolas que conseguem fazer isso? Quase nenhuma. Quase nenhuma. É isso que a gente vai poder realmente criar esse ambiente que vai combater essa pecrescente obesogênica que a gente vê. Na verdade, se tornar um ambiente como um todo mais saudável. Criação dos nossos parques, pras crianças podem ir pras praças, pra poderem brincar de maneira mais livre. Doutora, tem pergunta de telespectadora perguntando quando deve levar o filho ao endócrino. Na verdade, assim, se a puericultura, se o acompanhamento pediátrico daquela criança tá sendo bem feito, a detecção do sobrepeso da obesidade, que é o nosso tema de hoje, ela vai ser feita de maneira precoce. E aí, se necessário, se o pediatra sozinho, junto com essa equipe multiprofissional, não conseguir um bom resultado no controle do sobrepeso da obesidade, aí o endocrinologista pediátrico tá lá pra ajudar de maneira mais enfática. E faz aquele atendimento multiprofissional. Profissional, né? Entendi. Vamos lá. Próxima pergunta pra gente compartilhar com vocês aí de casa. Quais são algumas estratégias eficazes para incentivar um estilo de vida saudável entre as crianças? Eu acho que eu vou dizer uma que é meio polêmica, mas eu vou dizer. Eu até digo pros pais. Hoje em dia, a gente tem a oferta de eletrônicos cada vez de maneira mais precoce pras crianças. E aí, eu sempre digo uma medida meio polêmica. Às vezes, as minhas crianças, meus adolescentes fazem cara feia pra mim no consultório. Mas pra mim, o horário, por exemplo, de sono, ele é sagrado. Então, duas horas antes do horário correto pra dormir, tchau, eletrônicos. Tchau, eletrônicos. E ir adequadamente, ela já vai ter um controle dos hormônios dela, da fome, da saciedade, que são produzidas durante o sono noturno, pra também ter uma maior adesão a um plano alimentar que for prescrito pelo nutricionista, a um controle da ansiedade que está sendo trabalhado com o psicólogo, e um controle das complicações que a gente pode ter associado com o sobrepeso e a obesidade. Gente, quando eu vejo um profissional falando assim, algo que eu estou conseguindo fazer, eu fico toda feliz. Eu fico feliz, né? É porque a gente vê, geralmente, cada vez mais cedo, crianças viciadas em celular. Sim. E eu digo pra qualquer pessoa, e eu tenho certeza que ele não vai me fazer vergonha, o meu filho não gosta de tela, não gosta de celular, né? Então, isso não é fácil, né, nos dias que a gente vive hoje, mas venho conseguindo segurar a tela do celular. Então, acredito, e manter essas rotinas que você acabou de pontuar. Sim. Por isso que as pessoas dizem, eita, mas ele gosta de comer, né? Eita, mas ele come tudo, graças a Deus, graças a Deus. Ele não está sendo enganado pra comer na frente de um celular. Não. Ele está comendo com presença, com prazer, o alimento que está sendo oferecido pra ele. É isso. Que bom, que bom. É bom a gente ter esse feedback. Tem mais perguntas? Tem? Já, já. Vamos ver aqui, tá no... Vamos ver aqui, é porque às vezes eu não consigo... Ó, é... Vamos lá, mais uma pergunta pra gente... Cadê? Existe uma relação entre o acesso a alimentos saudáveis e a incidência de obesidade infantil? Sim, bastante, na verdade. Porque a gente sabe que, por que que a... Como a reportagem citou, por que que a obesidade é mais prevalente nas regiões de monopoder socioeconômico? Porque é mais barato você ter acesso ao industrializado, ao ultraprocessado, do que ao alimento saudável. Você vai trazer um mercado com as variedades de frutas, de verduras, de legumes, infelizmente ele ainda pode ser isso. Mais caro do que chegar e comprar um monte de pacotinho, um monte de caixinha. Então a gente sabe que realmente, nessa hora, pode ser difícil priorizar o alimento saudável, realmente pelas questões socioeconômicas. E é verdade, gente. É difícil fazer um bolinho desse saudável, chegar em casa morta, descansada e fazer bolinho. Meu Deus do céu. Mas a gente tenta, né, doutora? A gente tem que tentar. Vamos lá. Ainda tem pergunta pra gente compartilhar. Vamos lá. Vamos tentar responder todas antes da gente ir pro intervalo. Como a obesidade infantil pode afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças? Demais, né? Demais. A gente sabe que a criança que tá no processo de obesidade infantil, como eu falei, ela é mais suscetível a ter o bullying na escola, a ter transtorno depressivo e ansioso. E isso vai impactar, inclusive, na forma como ela recebe o conhecimento, a forma como ela tá adquirindo o aprendizado dela na escola. Nesse sentido, é uma criança que tem maior incidência de faltas escolares, uma criança que tem mais incidência de outros problemas de aprendizado específico. E aí a gente vai ter, ah, eu não gosto de tal matéria, eu não gosto disso, aí acaba tendo uma incidência maior. A gente tem, inclusive, estudos documentando que essas faltas escolares mais frequentes impactam no aprendizado da criança e esse distúrbio cognitivo também podendo acontecer de maneira mais persistente. E aparecer outras patologias, doutora? Na verdade, não de chegar a aparecer. A gente sabe que a obesidade infantil, ela pode começar desde cedo, mas ela também pode se manifestar ao longo da vida. Geralmente, ela vai ser resultado de algum transtorno cognitivo, por exemplo, que já esteja presente. Entendi. A gente tem muito paciente que usam alguns tipos de medicação antipsicótica, por exemplo, que favorecem o ganho de peso, a compulsão alimentar. Então, nesse sentido, a gente também tem que ter o cuidado associado de, na verdade, uma criança que já tenha algum comprometimento cognitivo, de também ter maior predisposição à obesidade. Olha só, gente, como é importante a gente trazer dicas para a gente até mudar algo assim. E por pouco que seja, né, doutora, e por menor que seja o processo, funciona. Funciona, funciona sim. Eu acho que eu vou trazer até um exemplo de ontem no consultório. Eu estou acompanhando uma paciente que ela tinha um excesso de ingestão, como eu falei para vocês, de líquidos doces. Eu acho que ela quase trocava a água por tanto suco que ela bebia. Eram duas jarras, praticamente, de suco. E achando que era a mesma coisa de beber água. Não, e achando que era a mesma coisa, por exemplo, de comer uma fruta. Porque a gente sabe, por exemplo, que o suco, ele perde totalmente as vitaminas dele depois de uns minutos de preparado e não tem mais fibra, não tem mais tanta qualidade. E aí, a indicação dela, a primeira meta dela durante o tratamento dela foi justamente ela reduzir drasticamente os líquidos doces por conta dos exames dela que já estavam alterados e pela questão do encaminhamento no quadro de obesidade. E ela me volta agora, três meses depois, que a única recomendação, como eu falei, foi diminuir drasticamente o suco. Tendo perdido dois quilos. Nossa! Você sabe o que é uma criança perder dois quilos? Eu não pedi nenhuma meta de perda de peso, eu não pedi nem meta de manutenção de peso. Eu só pedi pra ela reduzir drasticamente os líquidos doces. E aí, ela me chega hoje com dois quilos a mente, praticamente, com a sobrepeso resolvida. Olha só! Então, assim, parece pouco, parece uma pequena medida, mas que numa criança que está em desenvolvimento, que está crescendo, é um grande impacto. Tá vendo aí, né, gente? E, assim, criança saudável, adulto saudável, né? Exatamente. Criança saudável, adolescente saudável, adulto, supostamente saudável. Também saudável. Se, assim, continuar nessa mesma de ter uma melhor qualidade de vida e de buscar essa melhor qualidade de vida sempre. É fácil, Stefania? Não, não é fácil. Não, não é. A gente que vive uma vida corrida, já na fase adulta, de trabalho, de casa, de família, ir pra academia. Ai, gente, as pessoas dizem assim, ai, Stefania, tu adoro? Eu disse, não, gente, eu não adoro e nem amo, mas eu... A gente faz o que tem que fazer. A gente faz o que tem que fazer, exatamente. Mas não é algo que seja, assim, a melhor coisa da vida. Pra mim, tô falando pra mim, né? Mas sei que vai me trazer, quando eu estiver mais velha, uma qualidade de vida melhor. Exatamente. E é assim que a gente tem que estar pensando. Se a gente começar mais cedo esses hábitos, quiçá que as pessoas não possam dizer que realmente gostam de se praticar de atividade física, que gostam de comer uma alimentação saudável. Ai, doutorinha, na verdade. Tem mais perguntas, meninas? Ó, a última pergunta, né? Quais são os sinais de alerta que os pais devem estar atentos em relação ao peso dos seus filhos? Importante essa pergunta, doutora. Muito importante. E eu até comentei isso também na minha página profissional recentemente. O ganho de peso esperado por idade. É uma coisa que eu acho que os pais podem ficar atentos e que já vai lhe dar um norte. Uma criança depois dos dois anos de idade, até antes de entrar na puberdade, ela deve ganhar em média de um a dois quilos por ano. Se seu filho é daqueles que ganha dois quilos só nas férias, por exemplo, você deve acender um sinal de alerta. Olha só. Já pensou nessa parte? É. Tem muita gente que diz, ah, meu filho tá passando um tempão com 15 quilos, com 20 quilos, não muda de peso nunca. Eu disse, fique feliz, fique tranquila. Não precisa ser rápido. Um a dois quilos por ano é a média e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E até dois anos, doutora? Antes dos dois anos, a gente sabe que o ganho de peso vai estar muito refletido com a qualidade tanto alimentada, a criança, quanto também se ela tá adoecendo frequentemente ou não. Então, por exemplo, uma criança com um ano de idade, ela deve ter triplicado o peso que ela nasceu. Então, por exemplo, uma criança que nasceu com 3,5 quilos, ela deve chegar por volta de um ano de idade com 10 quilos, 10 quilos e meio. Então, esse é o esperado. Entre um e dois anos, talvez mais uns 2, 3 quilos de ganho de peso e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E tá tudo bem. Pronto, às vezes eu olho pro Rafael e já disse assim, mas sua barriguinha tá tão pequenininha, bora comer alguma coisa. Isso não quer dizer nada, né, doutora? Não, não quer dizer nada. Tem muita gente, ai, e quando ele se levanta, doutora, eu vejo as costelinhas bem. Pronto, meu Deus do céu. Não, gente, ver costelinha não é pra apavorar vocês, tá? Vocês se baseiem principalmente no acompanhamento pediátrico, que toda criança deve ter um pediatra pra chamar de seu. E, numa maneira mais geral, essas informações de que o ganho de peso por idade, ele é lento, não precisa ser rápido, tá? Pronto, tá aí, gente. E é porque meu Rafael José tem aquele buchinho e é uma bundinha, fica parecendo um Kik Butovski, mas tem um buchinho. Tem um buchinho nessa idade é normal, né, doutora? É, tudo bem, tá tudo bem. Tá aí, meu fofo da minha vida. Tem mais perguntas? Se tiver, vamos compartilhar. Qual o papel da atividade física na prevenção de tratamento da obesidade infantil? Já até compartilhamos também, né, doutora? Exatamente. Se a gente faz atividade física desde sempre pra estimular a motricidade, desenvolvimento motor daquela criança, a gente tá prevenindo, sim, a obesidade infantil. E durante o tratamento, então, aí é que se torna fundamental. Eu disse pra vocês a recomendação em relação à quantidade de dias de atividade física que a escola, por exemplo, deve propiciar, que é em torno de três turnos por semana. E isso pra, o geral, se eu tô fazendo um tratamento de sobrepeso, de obesidade infantil, o que eu espero é que essa criança se exercite cinco vezes por semana. Faça parte da rotina, né, doutora? Que já faça parte do segundo a sexta-feira dela, ou se não puder ser de segunda a sexta, que ela inclua o final de semana com os pais, vá pra uma praça, vá andar de bicicleta, vá andar de patinete. Só não vale ser empurrado, tem que ser botando força. Botando força. Gente, a doutora Nina é maravilhosa, tá? Vamos compartilhar as redes sociais da doutora Ayana aí nas redes sociais. Se você tem dúvida, dificuldade aí, está tendo dificuldade com o seu filho nessa questão da obesidade, da alimentação, é importante você procurar um endócrino, né, doutora? Sim, a gente é o profissional mais indicado pra lidar tanto com o próprio tratamento em si dela, quanto pra detectar se a gente tem alguma complicação e agir em cima dessas complicações que podem estar acontecendo. Tá aí o Instagram da doutora, é Ayana... Endopédio. Endopédio, tá aí, doutora. Ayana Endopédio. E eu fico imensamente grata de receber você hoje aqui. Muito obrigada pela sua participação, trazendo esclarecimentos importantíssimos pra nossos telespectadores. E, na verdade, nem trazendo esclarecimentos, é trazendo aquele alerta, aquela virada de chave pras mamães e papais que estão nos acompanhando, né, doutora? É isso que a gente tá aqui pra isso. Obrigada, tá?